Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem não me conhece, meu nome é Marilda e você está no canal Marilda Fernandes. A leitura de hoje é dar continuidade Dom Casmurro de Machado de Assis, onde eu estou dedicando a leitura a todas as artesãs. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha para que o canal possa crescer. Vamos à leitura de hoje? Dom Casmurro Machado de Assis, capítulo 55 Um soneto Dita a palavra, apertou-me as mãos, com as forças todas de um vasto agradecimento. Despediu-se e saiu. Fiquei só com o panagerico e os que as folhas dele me lembraram. Foi tal que merece um capítulo ou mais. Antes, porém, e porque também eu tive o meu panagerico, contarei a história de um soneto que nunca fiz. Era no tempo do seminário, e o primeiro verso é o que ídes ler. Ó flor, ó flor cândida e pura, como e por que me saiu este verso da cabeça, não sei. Saiu assim, estando eu na cama, com uma exclamação solta, e ao notar que tinha medida de verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto. A insônia musa, de olhos arregalados, não me deixou dormir uma longa hora ou duas. As cócegas pediam-me unhas, e eu coçava-me com a alma. Não escolhi logo, logo o soneto. A princípio, cuidei de uma forma, e tanto de rima como de verso solto, mas afinal, ative-me ao soneto. Era um poema breve e prestadio. Quanto à ideia, o primeiro verso não era ainda uma ideia. Era uma exclamação, a ideia viria depois. Assim, na cama, envolvido no lençol, tratei de poetar. Tinha o alvoroço da mãe que sentiu o filho. Eu, o primeiro filho, ia ser poeta, ia competir com aquele monge da Bahia. Pouco antes revelado, e então, na moda. Eu, seminarista, diria em verso, as minhas tristezas, como ele disseram as suas no claustro. Decorei bem o verso, e repeti-o em voz baixa. Aos lençóis, francamente, achava-os bonito, e ainda agora não me parece mal. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura. Quem era a flor? Capitu naturalmente. Mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito ao que coubesse a metáfora da flor. E flor do céu. Aguardei o resto, recitando sempre o verso. E deitado horas sobre o lado direito, horas sobre o lado esquerdo, afinal, deixei-me estar de costas, com os olhos no teto. Mas nem assim vinha mais nada. Então, advertir que os sonetos mais gabados eram os que concluíam com chave de ouro, isto é, um desses versos capitais no sentido e na forma. Pensei em forjar uma de tais chaves, considerando que o verso final, saindo cronologicamente dos treze anteriores, com dificuldade, traria a perfeição louvada. Imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. Assim, foi que me determinei a compor o último verso do soneto. E depois de muito suar, saiu este. Ó flor! Ó flor do céu! Perde-se a vida, ganha-se a batalha. Sem vaidade, e falando como se fosse de outro, era um verso magnífico, sonoro, não há dúvida. E tinha um pensamento, a vitória ganha a custa da própria vida. Pensamento alevantado e nobre. Que não fosse novidade, é possível, mas também não era vulgar. E ainda agora, não explico porque via misteriosa entrou numa cabeça de tão poucos anos. Naquela ocasião, achei-o sublime. Recitei uma, e muitas vezes, a chave de ouro. Depois, repeti os dois versos seguidamente, e despus-me a ligá-los pelos doze centrais. A ideia agora, à vista do último verso, pareceu-me melhor. Não ser Capitu, seria justiça? Era mais próprio dizer que na pugna pela justiça, perder-se-ia, caso, a vida. Mas, a batalha ficava ganha. Também me ocorreu aceitar a batalha, no sentido natural, e fazer dela a luta pela pátria. Por exemplo, nesse caso, a flor do céu seria a liberdade. Essa acepção, porém, sendo o poeta um seminarista, podia não caber tanto como a primeira. E gastei alguns minutos em escolher uma ou outra. Achei melhor a justiça, mas, afinal, aceitei definitivamente uma ideia nova, a caridade. E recitei dois versos, cada um a seu modo, um languidamente. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura, e o outro com um grande brilho. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. A sensação que tive é que ia sair um soneto perfeito, começar bem e acabar bem. Não era pouco. Para me dar um banho de inspiração, invoquei alguns sonetos cérebres e notei que os mais deles eram facílimos. Os versos saíam um dos outros, com a ideia em si, tão naturalmente, que se não acabava de crer, se ela é que o fizera, se eles é que o suscitavam. Então, tornava ao meu soneto e novamente repetia o primeiro verso e esperava o segundo. O segundo não vinha, nem terceiro, nem quarto, não vinham nenhum. Tive alguns ímpetos de raiva e mais de uma vez pensei em sair da cama e ir ver tinta e papel. Pode ser que escrevendo os versos acudisse. Mas, cansado de esperar, lembrou-me alterar o sentido do último verso, com a simples transposição de duas palavras assim. Ganha-se a vida, perde-se a batalha. O sentido vinha a ser justamente o contrário. Mas, talvez isso mesmo trouxesse a inspiração. Nesse caso, era uma ironia. Não exercendo a caridade, pode-se ganhar a vida, mas perde-se a batalha do céu. Criei forças novas e esperei. Não tinha janelas. Se tivesse, é possível que fosse pedir uma ideia à noite. E quem sabe, se os vagalumes luzindo cá embaixo, não seriam para mim como rimas das estrelas. E esta viva metáfora não me daria os versos esquivos com os seus consoantes e sentidos próprios. Trabalhei em vão, busquei, catei, esperei. Não vieram os versos. Pelo tempo adiante, escrevi algumas páginas em prosa e agora estou compondo esta narração. Não achando maior dificuldade que escrever, bem ou mal. Pois, senhores, nada me consola daquele soneto que não fiz. Mas, como eu creio que os sonetos existem feitos, como os ordens e os dramas, e as demais obras de arte, por uma razão de ordem metafísica, dou esses dois versos ao primeiro desocupado que os quiser. Ao domingo, ou se estiver chovendo, ou na roça, em qualquer ocasião de lazer, pode tentar ver se o soneto sai. Tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. Gostaria de pedir a vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixe o seu joinha para que o canal possa crescer. Beijos e luz a todos vocês. Retornaremos no próximo vídeo com o capítulo 56, Um Seminarista.